Pode ir? Aham Tá Eu provo do gosto que é meu e é bom Ouço minha voz no meu ouvido Imagino o som de nós dois juntos Eu acho que cê cabe na minha boca 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 Então tava gravando Som, som testando, gravando? Não, som não Imagem, imagem? Imagens Imagens, me dá imagens Boa You know I'm such a fool for you You got me wrapped around your finger Do you have to let it linger Do you have to Do you have to Do you have to let it linger Eu acho que qualquer coisa A gente vai passar aqui só Não é regra Tipo São só É orientações tipo de Pra gente também não demorar muito com cada coisa E só pra gente também se situar do que tem na nossa frente e tal Pense que isso aqui é uma garrafa Então quando vocês girarem Cês vão sacar que ela vai começar a parar Tipo Puta, acho que vai parar no fofinho Tipo Na V Tá ligado? Parou mais pra V Aí a V pode vir aqui Ajusta pra você Ou tipo se parar bem no meio Vai encontrar vocês dois Daí cês vão se entender Tá ligado? Igual o jogo da garrafa Tipo Não pense em nunca ser uma câmera Sabe? Foi? Vamos? Opa 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 Atuação! Quanto mais estranho, melhor! Ah! Ah, caiu! Cabeu! Vai, vai, vai! Cabeu! 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 Que bom! Vamos cantar! Vamos cantar! Vamos cantar! Para, para! Para, para! Para, para! Para, para! Para, para! Cortou! Buka! Cortou! Vamos! Agora, vídeo no capo! Calma! Nestacer�ca Em desculpa! Cabeu! Cabeu! E eu acho que se cabem na minha boca E eu acho que se cabem na minha boca E eu acho que se cabem na minha boca